Música Pois é, a gente está aqui nada mais, nada menos do que com o cara, o cara do corre O cara da correria que faz acontecer na Toraproduções, o governo Onô, que já está lembrando na oitava edição Quem que é esse cara? Rodrigo, vocalista e guitarrista da banda Drástico, saca? E é o cara do underground, da resistência, antifa, anarquia, saca? Autêntico, e vamos falar com ele E aí Rodrigo, como que você está? Como é que está o coração? Oitava edição do governo Onô, cara? Coração explodindo pra caralho, né? Uai, estava ali acabando de montar os equipos ali Aí na hora que eu olho pra trás, os mano do Jacal, o cabelo de chegar, tá ali, né? Sou muito fã, suspeito pra falar da banda E assim, o coração sempre de uma forma diferente A proporção é a mesma O diferencial, ele tem um diferencial E assim, sempre uma caixa de surpresa, né? É sempre bom ver tudo isso aqui, saca? É sempre bom Tá vendo todo mundo embolado, misturado Todo mundo no contraste, tá ligado? Na mesma correria, no mesmo pique Na resistência, né? Não é fácil Passou um camburão ali agora, parou ali em cima Agora é mesmo Há 30 minutos atrás Agora já arrepiou, já falou Pô, será que não vai rolar o som? Aí menos mal Foi nada de mais, rotina da polícia E foram embora, ainda bem, né? Porque eles não são bem aceitos A gente está realmente num momento, infelizmente, de censura, de tensão Mas nem por isso Você deixa muito claro Que o governo Nô É um evento anti-nazi-fascista Posicionado contra tudo isso E o mais legal É um evento inclusivo Você faz questão que seja um evento inclusivo, né, Rodrigo? Sim, exatamente Vozes pra quem, às vezes Todos têm voz Mas às vezes Falta um pouco de fôlego Um pouco de coragem E estamos aí pra, não só pra Passar essa energia Mas também pra receber Saca? A gente está aí pra fazer a fusão É... Do underground mesmo O underground é o sub, né? O underground é a nata O underground, ele é... É onde que não tem nada e brota, né? O underground, ele... Ele é aquele campo... Aquele campo seco, saca? E amanhã a gente pode fazer florescer Virar um jardim Legal É a força criadora, né? Que existe no underground, né? A gente não está aqui pra colorir Porque aqui vai continuar cinza, né? Só que a gente está aqui pra... Pra esparrar a verdade, né? Então a gente está aqui pra... Não só pra abraçar a galera que cola Isso eu falo desde a... Da pessoa que não curte o estilo de som Que está, né? Sendo transmitido aqui Mas também por pessoas, né? Por coletivos Isso seja pessoas moradoras de rua Saca, velho? Que às vezes tem muito tempo Que não recebe um abraço, você tá ligado? E pessoas que, infelizmente, saca São... São... É... Sofrem o preconceito, né? Social Falta amor e sobra o preconceito, né, Rodrigo? Exatamente E a gente está aí... É... Não... Volta a dizer, não só pela folia Dançar, bater cabeça A gente está aí também pra mostrar a realidade A realidade Que que é o cotidiano O cotidiano, né? Pelo menos Se pudéssemos mostrar do Brasil inteiro Do país inteiro Seria ótimo Mas a gente está aqui pra mostrar Pelo menos um pouquinho Do pedaço de Belo Horizonte E isso... Quem mora aqui Quem já é daqui Sabe como é que é Mas às vezes Nunca parou Sentou nesse banco, tá ligado? Nunca às vezes Às vezes Não por preconceito Mas nunca teve uma oportunidade De trocar uma ideia Com uma pessoa de situação de rua, saca? E... Eis o show Né? Que é engajado pra tudo isso Aqui é o lugar que possibilita Que isso aconteça Tudo isso Toda essa interação, né Rodrigo? Parabéns pelo seu projeto Parabéns pelo oitavo Governo ONU Eu estive em seis dos sete Que já foram E assim Eu vejo que a coisa Participei também Com muita honra E vejo que a coisa é muito difícil É sempre muito difícil E nunca fica mais fácil Mas a gente Você não desiste A gente que é do coletivo real Não desiste Então parabéns e muito obrigada Parabéns pra todos nós Todos nós É... Eu não faço sozinho Entendeu? Então gente A parada é a seguinte Governo... Nó Nó Governo não Vamos lá Vamos lá Agora vamos lá Vou... Vamos lá Nó Però não gostei Vamo... Obrigado.